Você que não está tendo noite tranquila, você que está tendo problemas para dormir Você que escuta vozes, vê vultos e a noite se sente acompanhado no seu quarto Como alguém estivesse aí do teu lado, você que está se sentindo perturbado Toda noite você vai dormir, que é pra ser uma noite abençoada Você que está se sentindo perturbado E sepa, reba, dação, dação, dação E se sentindo perturbado Sai dessa vida, sai desse quarto Se tiver algo consagrado nesse quarto, nessa casa Eu refreendo em nome de Deus Pai, que o Senhor, pai, envie seus anjos sobre este lugar Que o Senhor, ó Deus, envie, pai, seus anjos, ó Deus, sobre essa casa Que o Senhor tenha a melhor noite, pai, para este homem, 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 homem E receba, meu coração Que o Senhor, ó Deus, ó Deus, então You, ó Deus, ó dos, ó Que o Senhor, ó eu, ó Somos baratos, ó Somos baratos, ó Deus, ó Oh A CIDADE NO BRASIL Em nome de Jesus, que Deus te abençoe grandemente nesta noite. Tenha uma noite de paz, uma noite tranquila. Amém?